Tá querendo aprender a como formatar o seu Galaxy A13 da Samsung? Você chegou no vídeo certo, vou te mostrar o passo a passo completo e fique tranquilo, é um passo a passo bem tranquilo de ser executado, eu vou te mostrar todos os detalhes no vídeo de hoje. Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo completo de como formatar o seu Galaxy A13 da Samsung, tá? Um smartphone bem bacana, mas se você quer formatar porque ele tá apresentando alguns bugs ou talento, mas fique tranquilo, você chegou no vídeo certo, vou te mostrar todos os detalhes e o passo a passo completo de formatação desse carinha. Então, já garanto a sua inscrição aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. E sem mais delongas, bora lá pra bancada que eu vou mostrar o passo a passo completo de como formatar e zerar por definitivo o seu Galaxy A13. Maravilha pessoal, já estamos aqui com o nosso Galaxy A13 em mãos, bora lá fazer a formatação desse carinha. Então você vai precisar acessar aqui as suas configurações, aqui nas configurações você vai pesquisar aqui na lupa por redefinir. E aqui você vai clicar nessa opção, redefinir configurações de rede. Porém, ele vai abrir essas opções pra gente e você vai clicar aqui ó, restaurar padrão de fábrica e vai clicar sobre essa opção. Aqui ele fala pra gente que ele vai limpar absolutamente todos os dados do smartphone, inclusive as contas vinculadas a ele e basta clicar aqui em redefinir e apagar tudo. Automaticamente o dispositivo vai reiniciar e já vai fazer a formatação aqui desse aparelho pra gente. Como vocês podem acompanhar aí, o dispositivo já tá reiniciando e ele sobe e faz a formatação automática aqui do nosso dispositivo, do nosso Galaxy A13. Então já tá apagando os dados. E lembrando gente, na primeira inicialização, após você fazer a formatação, o sistema demora um pouco pra subir, tá bom? Então não se preocupe, ele já fez a formatação, já tá subindo o sistema novamente, é exatamente nessa inicialização que o sistema costuma demorar um pouco mais pra iniciar, tá bom? Mas fique tranquilo, isso é super normal, beleza? Eu vou deixar vocês acompanhando aí e assim que o smartphone ligar e subir o sistema, eu já volto com vocês. Então tá aí pessoal, como vocês podem acompanhar, já estamos aqui na tela de configuração inicial, ó, pra selecionar o idioma. É que o brilho tá muito alto, aí vocês não tão conseguindo ver. Deixa eu diminuir um pouco o ISO aqui. Ó, agora já melhorou. Aqui já é a configuração inicial e pronto, dispositivo 100% zerado e formatado. Então é isso, é o seu vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo, pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho